No período de 20 a 23 de outubro de 2018, o Exército Brasileiro, por meio do 62º Batalhão de Infantaria, celebrou o centésimo aniversário da chegada dessa unidade militar à cidade de Joinville, realizado simultaneamente ao 20º Encontro Nacional dos Oficiais da Reserva do Exército. Com uma proposta ousada e contando com o apoio de seus diversos escalões de comando, as atividades foram planejadas de maneira a permitir a integração do público militar da ativa com o da reserva, a integração da cúpula do Estamento Militar do Sul com a elite política, econômica e cultural dessa cidade industrial e, principalmente, com a finalidade de abraçar as gerações de brasileiros, civis e militares que contribuíram com a construção dessa unidade. Os momentos vividos fizeram história. A realização da Corrida dos 100 Anos, o lançamento da moeda comemorativa e da revista memorialista do Centenário, as solenidades de abertura do Enorex e de comemoração do aniversário do Batalhão. As inúmeras palestras realizadas, as atividades de tiro, a inauguração da Praça do Centenário e da Cápsula do Tempo ficarão todos marcados na nossa memória. Não podemos deixar de destacar também o garboso espetáculo da Orquestra Sinfônica do Exército, que abraçou nossa cidade com sua música erudita de padrão internacional. Um sucesso de público, um batalhão forte, composto de soldados decemidos e determinados, que fazem dos desafios apresentados motivos de superação. Uma unidade que acredita na sua capacidade de transformar ideias em ação, que mantém em alto nível sua operacionalidade, protege a família militar de hoje e de sempre. Neste ano, quando o 62º Batalhão de Infantaria Batalhão Francisco de Lima e Silva completa 100 anos de sua chegada em Joinville e 225 anos de sua criação, seus integrantes agradecem a receptividade das inúmeras gerações e as convida para juntos continuarem a escrever outras tantas páginas desta história de sucesso. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL